Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruth e hoje eu vim aqui propor um desafio. Para esse desafio você vai precisar de uma folha, pode ser uma folha de caderno, pode ser uma folha de chamex A4, qualquer papel que você encontrar. E aí você vai escrever em letra bastão o seu nome, o seu primeiro nome. Eu já escrevi o meu, aí agora eu vou ensinar como que vai ser o desafio. Vou fazer com o meu nome e você vai fazer com o seu. Combinado? Então vamos lá! Como vocês podem ver, em uma folha eu escrevi o meu nome. R, U, T, H, Ruth. Para a letra R, eu encontrei aqui em casa uma régua e também encontrei um rímel. Começa com R, não é? Muito bem! Agora com a letra U, eu encontrei um urso, que também começa com a letra U. Com a letra T, eu encontrei uma tesoura. E com a letra H, foi um pouquinho mais difícil, porque não tem muitas coisas aqui em casa que comecem com a letra H. Mas eu encontrei um hidratante para as mãos. Vejam que legal! Agora é com vocês! E aí, crianças! Gostaram do desafio? Então eu desafio vocês a fazer essa atividade em casa com o nome de vocês. Assim que vocês fizerem, encontrarem todos os objetos, tirem foto e enviei para a professora Ruth. Combinado? Um grande abraço e tchau, tchau!